O sinalizador pra esplanar que hoje é guerra, sou o Golt Vai pra cima e o Boltalha já vai dar, toma, toma, Boltão, toma, toma aí o socorro do Damião Já vai, Boltz, e tem a gobleta do Torto, meu Deus, catabolizando por ali, rapaz Começamos, ou os caras plantaram, velho, os caras plantaram, mas o Torto tá vivo Os caras plantaram, Truta, vamos pro Ritek então Vamos pro Ritek, vamos pro Ritek, Boltalha Olha a USP do Boltalha, mano, metemos adesivo aí em Boltão, tá mão de vaca, hein Fala do Boltz, spray bom é com ele Mas na USP não tem como dar spray, nem precisa 4 contra 2, Boltz, pelo amor de Deus, já vai, Boltz Tô falando aí, quer outro? Pelo amor de Deus, Boltalha doutrinando, dando uma tela Ih, round de armado da Brazzers, senhor Miojin, pronto Ah, Miojin, soltou o escorpião do bolso, Miojin Soltou aí, escorpião do bolso, Miojin, sube, Miojin É o seu segundo mês? Miojin, o segundo, não é? Segundo mês, agora tá feito, obrigado, Miojin E você vai estar participando do sorteio da faca, viu? Vaque shot? Então toma o vaque Então toma, então toma 1x0 em Turtle Boa, boa, boa Meu Deus, o cara tá perdido Tá mais perdido que a azeitona Na boca de banguelo Turtle morde eles Ian contra o tartaruga Nós não temos defuse E a C4 ainda é nossa, né? Então tá tudo sob controle Imagino eu, 28 segundos O Ian vai ter que ter um timing perfeito por ali Não sei não, hein? Será que vai ter? E o Turtle Ataca a massacra Impõe Irmão, que negócio é esse? Pode? Cadê? Olha o cara aqui Olha lá, o cara jogando de chinelo, irmão Rider Chinelo do Seninha Meu Deus, pode? Eu achei que o pessoal combinava de jogar todo mundo com skin padrão E o Exit incinerando o Exit Que caramba, né? Fala, senhor doleiro Como é que você tá? Manda essa faca pra cá Senhor Harry Tamo junto, Harryzão Tamo junto, tá bom? Meio de novembro Faquinha pro Sub, gente Desce o Sub aí Porra, escorrega aí, velho Ogo, pede pros caras Parar de ser mão de vaca aí, go 780 Sub Puta que pariu Dê no Menezes Porra Exit Nossa, 4 Quer ganhar um dó de graça Pra se divertir nesse S.C.F.E.F.E.S. Então não perde seu tempo E entre agora mesmo No primeiro link da descrição Faça seu login E aproveite o site todo Com vários jogos diferenciados E clássicos Essa oferta é para todos os inscritos do canal Valeu O Ex-Lizinho É isso? Ex-Lizinho 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 E mais? Sejam muito bem-vindos aí O senhor Tropical Bomb também Tá bom? Tá bom? O Xepa Não fala de Xepa, cara Senão daqui a pouco O camburão vai chegar da polícia Aí, viu? Porque os caras jogavam Aquele Xepa lá A mousezinho conecta Aquele Xepa lá Viu? Ah, o Harry tá aqui O Harry Zago, né? Pô, Harry, tão te zoando, viu? Oi, Xepa O Xepa era bom, viu? Com isso aqui, ó Ó, com esse negocinho aqui, ó Não, quero dizer que Hum Peço perdão Peço desculpa, Botos Não, você tem que dar chocolate Pra ela Dá chocolate Dá chocolate Dá uma tortuguita Fala, Frec Como é que você tá, Freczão? Seis meses já, hein, Frec Muito obrigado pelo carinho, tá? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Puxa vida, gente Eu falei do Botos Dei uma zicada forte nele, né? Desculpa Desculpa aí, velho Olha lá, mano Pode ser Pode ser que eu tenha Não, pode ser Pode ser que eu tenha Dado uma zicada Pode ser Mas eu acredito no retake, tá? Exit E o Woody Caralho, exiquei pra porra agora, né? 6x0 Ian Exique E sou o Gold Puta que pariu Os caras ligaram o monitor também, porra Eu tenho culpa, velho Eu tenho culpa Hum, gente Esse gente aqui tá difícil, viu? Ó lá Ó lá o Ian No saco O Woody Sofreu a vasectomia Gente, desculpa, tá? Fala, miúdo Boa noite Cara, o Exit Não vai nem guardar Eu acho que vai Ah, vai pegar a WP, ó Deu linha no pipa Hum Ô senhor Amaia Caixa Tá bom Tranquilinho Aí depois Nós vamos ir na Pynacle E vamos apostar nos jogos do Major de amanhã Né? Que é o exclamação Aposta Pra você que é bicheiro Né? De tangamandápio E gosta de fazer uma fezinha Né? Tá na prata É uma jota Exclamação Aposta Porque a Pynacle Está dando 100% de bônus No seu depósito Então Se você colocar 100 reais Vai ganhar 200 Colocou 500 Vai ganhar mil Será que o MBR vai começar a entregar agora? Flashzinha é Agora é F Hum Que campo é esse que o MBR está? ESEIA Advanced ESEIA Advanced É só um mapa? Sim É só um mapa Só na fase de playoff Que vai ser MD3, tá? Só na fase de playoff Que vai ser MD3 Tem link da tabela? Exclamação tabela Senhor Igude Exclamação tabela Senhor Ian EZik Com pouquíssima vida O botão pode finalizar Tomou muito dano Não precisava Mas Tudo certo 3 segundos Os caras precisam recuperar a C4 E ainda plantá-la Planta Faz isso Suei 7 segundos E aí, hein? Plantou escondidinho No último segundo, cara Brazen Ai, cara Não pegamos o Homem Não pegamos o Homem Capa Que negócio de pegar o Homem? Desculpa, gente Vocês entenderam aí, pô Pô, vamos pegar o Homem Tem que pegar o Homem Pega o Homem, chat Pega o Homem Suei 6 de vida pra ele Rosevoar Os poucos aqui são loucos E não vão Recuar por nada Mesmo Ecossistema Exite Exite Caiu e infartou Exite Exite Ih, rapaz Lençol pra cá Cobertor pra cá Acho que foi esse Beleza Beleza Turtle Na cara Do Pengnax Show o Gold Pelas costas Já foi espotado Cara, esse cara Foi plantado com muita facilidade Não, gente Mas mesmo assim Na mira O J conserta E vamos de 3x2 O Ian Na abertura de AK Não troca Cara, sabe o que eu tô sentindo? Que nós estamos Em muito confronto 2x2 3x3 Os caras da Brazzers Tem horas que dão Um certo susto Não é não, chat? Vamos de Jotinha Boa bala contra o Exite Que já sabe que a granada Veio dali, né? Jota Rosevoar Em alemão Ele Houten Em mandarim Show o don Em francês Rosevoar Os caras da Brazzers Sei não, viu, velho? E o Boltalha Vai deles, Boltão Receba No peito Pra causar tuberculose O Boltão acelera Confiante Abrindo o Pixel Vai pra cima do Sway Que nem deu tempo De se esconder Porque o Boltão Com spray bom E o Woody Já vai com a WP Fimose Já cravando ali O Iziki Escondidinho Smoke feita Eu acredito no Fúria Em qualquer dia do ano Tá bom? Sabe o que falta, Jokersão? Eu sei, Arthur Lhe falta Bolinha de Golio Fê E o Woody Sacramentando Boa eliminação A WP Cara, a WP Na Nancente É bacana, né? Útil, né? Voraz Indomar O Sway viu o cano O Sway viu o cano Do Woody Ele viu Ele viu o cano Ele viu o cano Do Woody Ele viu Ele viu Ele viu o cano Aquele canão Saindo pela Pela pilastra Aí ele já ficou ligeiro Já ficou marcando Já ali com O Teps 2x2 Tu viu o vídeo Do Guerri Que ele quebrou A costela Do carinha lá Né? Fala, Rasek Como é que você tá, meu mano? 1x1 chat No cara a cara Sem chamar no inbox E o Turtle Vai ter que acertar Um bombom de direita Aquele cruzado Pra desconcertar O Brazzers O Pengnax Tem Smoke? Não tem No cara a cara mesmo No cara a cara mesmo, Rasek Poucas ideias Turtlezera Tá Cadê o Pengnax? O Pengnax não se mexe, né? Parecendo um porteiro do Enem Nem se mexe Ó lá, tá em choque Cara, o Turtle Ah, se fodeu Eita Ah não O Pengnax É bom você até pichar É bom mesmo, né? 1 minuto e 30 Temos aqui dualberetas Olha lá Duas dualberetas, hein? Duas dual, hein? Duas duais Duas duols? Surpresida Como é que você tá, por isso tudo bom? Boa noite, boa noite Ih, Renan, já vai demorar Ser o cinzo Good Ó, Jota, tome Nossa, os caras são bons O cara é bom, o cara é bom O cara é bom O cara é bom 3x3 Nossa, planta Cara, se ganhar esse pistol aqui Se ganhar a pistolada O Strong Se ganhar a pistolada Eu me sinto safe Os caras cliquem Nós não sortearemos uma Blue Jam Ainda, né? Mas quem quiser virar sub aí O Arthur Gide Sorteio de faca Para os subs Nesse mês de novembro Tá bom, gente? Então quem quiser Obviamente, né? Ajudar o nosso trabalho Fortalecer Dar aquela moral Fica a dica, né? Que a gente vai tentar retribuir Com carinho aí com vocês Uma faquinha, tá? Não é muita coisa Mas é de coração Tá bom, gente? Então fica a dica aí, tá? Inclusive Temos grupo do WhatsApp Nos subs também, tá? Além das outras regalinhas Que vocês já sabem Turtle Estou com a sua hidropônica Cheia dos adesivos Também Existe Troca Troca, troca Fez o troca, troca O Existe Fez o troca, troca Confirmado O Woody sentiu pelo faro O Woody é um cara iluminado Tá bom? Você pode parar de comparar, tá? Oi, lindo Quer tecer? Lucas Portela Parece muito chato Bate-papo da UOL, né? Parece muito Puxa Parece muito Bate-papo da UOL, né, cara? Existe ainda, gente? Bate-papo da UOL? O Sr. Mr. Rocha Como é que você tá? O Sr. Mr. Rocha Seja muito bem-vindo E temos um sub Ô, Gui Já vou te dar Já vou te dar Já vou te dar, Gui Já vou te dar O agradecimento, viu, Gui? Já vou te dar, tá, Gui? Fica só Espera só um minuto Fica só um minutinho 3x2 Deixa acabar o round Deixa acabar o round 13x7 Se nós ganharmos Nós quebramos a economia Ela e zica? Ou será que é e zica? Até hoje eu não sei, tá? Mas eu não vou É e zique É e zica Toma Entre Finalizando Cara, até agora eu não sei Se é e zica Ou e zique Ou e zique Até agora eu não sei Se é um i, se é um l Se é a puta que pariu Toma 14x8 Duas AWP Suai Ou suei, né? Suai ficou feio, né, bicho? Nossa senhora Matei o inglês, né, velho? Opa A B é nossa Cara, mas por que assim Os caras gostam de vir na B, né, chat? Pô, tem que ter alguma Tem que ter alguma alteração aqui no bombe? Os caras só vêm pra B, bicho Só vêm pra B E muito obrigado pelas quietas pessoas, tá, gente? Sejam muito bem-vindos aí Tem uma quinta-feira iluminada Dia de TBT E amanhã é dia de maldade, viu? PC ligado Lanche comprado Energético no gelo E aspirando o vácuo Aperta o W Que já já é sexta Ode Errou! Consertou Cala a boca, Jor Cala a boca, Jor Cala a boca E o Ian O Brazzer Ele vai? Ele pode ir, mas Cara, seria bom perder essa WP, hein, ô Ian? Só como quem não quer nada Olha que safado Ele correu Vai atrás dele lá Pega, pega, pega Pega, exite Vai guardar, vai guardar Mas é um bunda mole, né? Mas é um bunda mole, né? Que esquerda de lá E aí? Cadê você, homem de pouca fé? GG, Cinellops GG, aqui acabou Pode fazer o Pix, arrecato Hum Ó o Ian corajoso, hein? Aí vira um leão No último ponto vira um leão Não é incrível Gente, lembrando, tá? Amanhã tem fúria Meio dia e meia, tá? Quem quiser colar aí Nós estaremos narrando o Major, tá bom? Meio dia e meia Acho que lá pra meio dia Já vou voltar online, tá? E acabando esse jogo Nós vamos Abertura de caixas E depois vou passar a reprise Do último jogo do MIBR também, tá bom? Enquanto Parei Pra conversar Por um instante Quando olhei pra tela Só vi Os tiros de traçante Um salve Favela vive Jotinha que lute Opa! E o senhor O senhor O Kim Aham, aham Peraí O Kim deu continuação Ó o Kim Muito obrigado Pelo seu resub O Kim Muito obrigado, viu? Muito obrigado Mais uma vez com a gente É mais um meizinho coladinho Será que o Jotinha Vai ser o estilo Nicolás Queijizinho, gente? Tem pouca vida Tem a C4 E o Kim Você tá participando Do sorteio da faca do mês, hein? Boa sorte Boa sorte Boa sorte A Bia Odei esse bordão Mas quem gosta, né? Hasek? Esse é o problema, né? Encontrar quem gosta, né? O problema é esse Quem é que gosta? Quem é louco, né? Kiotin Fala a verdade Quem é que gosta, cara? Jotinha, quem você colocou No seu pequeno Holy Good Eu fiz um vídeo no YouTube Sobre isso, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, né? Aproveitando aqui o Ad Exclamação YouTube, né? Ah, você pode olhar Mas depois eu mostro Deixa eu acabar aqui que eu mostro Eu acertei a Heroic E errei a Nip hoje, cara Fiquei triste, viu? Senhor Mike Compsaico Mikeão Deixa eu acabar aqui o corre Que eu vou te dar um salve, tá, Mikeão? Só um minuto Porque é 1x1 E o Jotinha precisa conectar Aquele cruzado de direita 1 contra... Ele viu? Não Viu? Lunático de colocar a Nip Ih, Medina Até perdi o final aqui, ó Não, vai durar, outro! Meu Deus! Vai dar o caralho!